pela própria boca e agora, será que se ele ver esse vídeo ele vai ficar envergonhado daquilo que ele falou na live eu acho que ele não tem assim a noção do mundo que a gente vive hoje em que tudo quando você é uma pessoa presidente tudo que você fala está guardado tudo que você fala tem um microfone está ali na nuvem guardado e a qualquer momento pode ser usado, então provado que gosta mas gosta muito da mentira gosta muito de lacrar, de inventar coisas, mas isso, infelizmente eles não estão nem aí pra nós mas nem aí gente, eles não estão nem aí que a gente sabe a verdade que a gente conhece não estão nem aí se eles estivessem aí eles não falariam que as armas dos caques eram alugados cara, a pessoa ela tem que ter um déficit cerebral, cerebral, cerebral muito grande pra acreditar nisso ou é, tô alugando sim é sim, sim alugo é isso mesmo eu paguei paguei quase 20 mil nesse negócio aí aí vou alugar pra você pra você mil reais pra você aluguel é se você perder eu perco meus quase 20 mil que eu paguei aí os caras vai ver a numeração vai ver que é minha e aí eu vou pra cadeia isso é, aluguei aham ah não, não é possível que uma pessoa do nível desse tem coragem de falar um negócio desse é complicado gente não fala eles não falam pra pessoas que tem uma mente perfeita não tem cabimento um negócio desse agora exército termo e criação de guarda nacional de Flávio Dino agora que vocês temem ai agora né tá bom